Agora, ministro Lewandowski, acho que temos condições de fazer a chamada do mandato de segurança sob a relatoria de V. Exª. Cuida-se do mandato de segurança 30.585, que procede do Distrito Federal, tem como relator o ministro Ricardo Lewandowski. O impetrante é a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, ao lado da Associação dos Magistrados Brasileiros, a MB, e da Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro, mais a Luísio Gonçalves de Castro Mendes. Quatro impetrantes, portanto. Dois impetrados, o Presidente da República e o Juiz Federal Marcelo Pereira da Silva. Ministro Lewandowski, haverá sustentação oral. Nesse caso, V. Exª tem a palavra para o seu relatório. Pois não. Sr. Presidente, inicialmente, eu peço licença à V. Exª e aos eminentes pares, apenas para fazer um resumo da controvérsia. Aliás, é um tema bastante conhecido em nossa Corte. Aqui é o seguinte, é saber se na promoção de um juiz federal, pelo critério de merecimento para o Tribunal Regional Federal, concede à Constituição ampla discricionariedade ou não ao Presidente da República, com base numa interpretação literal do artigo 107 da Constituição, alterado pela Emenda Constitucional 45, ou se a decisão do Presidente da República é vinculada, essa decisão é vinculada, tendo em conta a regra geral da Constituição, explicitada exatamente no artigo 93, 2A da Constituição. Então, é saber se há ampla discricionariedade na escolha, naquela lista tríplice que se manda ao Presidente da República, com base no artigo 107, ou se valem as normas gerais do artigo 93, 2A da Constituição, que implicam, se esta norma realmente for aplicável à espécie, uma vinculação ao que determina esse último dispositivo. Então, este é o resumo da controvérsia, para que os colegas possam vislumbrar de plano do que se trata, e eu farei um relatório em resumo, dentro do possível. Trata-se, então, de um mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado em litos consórcio, ativo pela AMB, AJUF, AJUFERG, que é a Associação dos Júlios Federais do Rio de Janeiro, e ainda por Aloysio Gonçalves de Castro Mendes, que foi preterido na promoção, contra ato, supostamente, coator da Excelentíssima Senhora Presidente da República Federativa do Brasil. Então, ele aqui diz, em resumo, que ele foi preterido em função de não ter sido observada aquela regra do artigo 93, 2A da Constituição Federal. Em resumo, o argumento dele. Aí eu digo que o feito foi, inicialmente, distribuído para a ministra Ellen Grace, que se deu por suspeita para apreciá-lo por um motivo e for um íntimo. Então, o feito foi, a mim, distribuído. Os impetrantes trazem uma série de alegações, certamente serão melhor explicitadas da tribuna, posto que haverá sustentação oral. Então, peço vênia para não verticalizar aquilo que se contém no meu relatório. Também, a MB, a JUF e a JUFERG participam da LIDE, integram a LIDE, defendem, inicialmente, a sua legitimidade de causa, que, aliás, já foi reconhecida por diversas vezes nesta Constituição. Também trazem uma série de argumentos. Os autos trazem pareceres subscritos pelos juristas Luiz Roberto Barroso, Ives Gândia Martins, que fazem alusão a alguns acordos desta Corte, que abonariam o direito pleiteado na presente ação mandamental. Eu também trago, em resumo, algumas das considerações desses dois eminentes professores. Houve o pedido de deferimento de medida liminar e, para suspender a nomeação do juiz federal Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, quarto impetrante, para o cargo de juiz do TRF da Segunda Região. E, no mérito, eles pleiteiam a nulidade, ou que nós reconheçamos a nulidade do decreto presidencial, que nomeou o juiz Marcelo Pereira da Silva fora daquela regra do artigo 93, 2A da Constituição Federal. Eu concedi a medida liminar, natureza cautelatória, para suspender os efeitos do ato presidencial, que foi publicado no Diário Oficial da União, que nomeou o juiz federal Marcelo Pereira da Silva para o TRF da Segunda Região. E, no momento, esta decisão continua suspensa. Eu determinei, então, que promovesse a inclusão do juiz federal Marcelo Pereira da Silva no polo passivo do feito, na qualidade de litos consorte necessário, a intimação da AGU, a vinda do parecer da PGR. Houve, contra esta minha decisão, eliminar um agravo interposto pela União, que se encontra pendente de julgamento, mas, como vamos julgar o mérito, possivelmente ficará prejudicado. Vieram as informações da Presidente da República. Eu transcrevo aqui, enfim, trechos relevantes destas informações, baseadas em parecer da consultoria jurídica do Ministério da Justiça, e, enfim, é uma série de considerações, serão certamente supridas da tribuna. E, Sr. Presidente, esse é o sucinto relatório, colocando minha disposição para maiores esquecimentos, se for necessário. Obrigado, V. Salmência. Falará pelo impetrante Aluísio Gonçalves de Castro Mendes o Dr. Carlos Roberto Barbosa Moreira. O tempo de até 15 minutos. Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Sras. Ministros, Srs. Ministros, Sr. Procurador-Geral da República, Sra. Representante da Advogacia-Geral da União, Bom dia. O relatório, conquanto sintético, delimita muito bem a questão jurídica a ser resolvida por esta Corte. E eu me permito lembrar a V. Exª que este é o primeiro de quatro mandados de segurança já existentes nesta Corte, atribuídos a diferentes relatores, e em todos eles foram definidas as medidas liminares para assustar os atos da Presidente da República de teor análogo àquele que aqui se combate. Como bem salientou o eminente ministro relator, a questão jurídica fundamental é saber se, na promoção de juízes federais aos respectivos tribunais regionais federais, pelo critério de merecimento, a presença na lista de um único juiz federal que ali figure pela terceira vez consecutiva, torna a escolha do seu nome obrigatória, ou, como disse o eminente ministro relator, se se trata aí, nas circunstâncias de um ato vinculado, ou, ao contrário, se, após a Emenda Constitucional 45, em função da nova redação dada a parte final do inciso terceiro do artigo 93, estaríamos diante de um ato discricionário, de tal modo que, mesmo diante da presença de um único juiz federal que ali figurasse pela terceira vez consecutiva ou pela quinta alternada, o Presidente da República teria ampla liberdade de escolher o nome que lhe parecesse mais conveniente e oportuno. Essa, portanto, é a questão jurídica. Eu me permito iniciar salientando, eminente Presidente, que, na vigência da Constituição de 1969, a questão se punha em termos próximos, porque o artigo 144 daquela carta, nos seus incisos segundo e terceiro, traçava um regime análogo, muito parecido com o da Constituição de 88, na redação da Emenda 45. Inclusive, a terminologia usada era muito semelhante, porque, no inciso segundo do artigo 144, se falava em promoção de juízes de intrância a intrância, e, no inciso terceiro, se falava em acesso de juízes aos tribunais de segunda instância. E notem, vossas excelências, que há, pelo menos, um precedente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a palavra promoção equivalia ali, ou de que a palavra acesso equivalia à promoção, de que, na verdade, eram, pertenciam ao mesmo gênero. Eu me refiro ao recurso extraordinário 114.961, em cuja emenda, se diz exatamente que a Constituição de 69, no inciso terceiro do artigo 144, usa da expressão acesso como promoção. E consta do voto do eminente ministro Moreira Alves, ao final, a seguinte observação. Não havendo diferença ontológica entre acesso e promoção, não existe qualquer razão para que a garantia, que não é apenas uma garantia do juiz, mas do próprio Poder Judiciário em face do Poder Executivo, da obrigatoriedade da promoção do magistrado que figurar pela quinta vez consecutiva em lista de merecimento, na época era a quinta vez, se adestrinja as promoções no primeiro grau de jurisdição, não se aplicando as para o segundo grau, seja para o Tribunal de Alçado, já não mais existem, seja para o Tribunal de Justiça. E notem, vossas excelências, que no sistema da Constituição de 69, o inciso terceiro do artigo 144 também não fazia qualquer remissão ao inciso segundo do mesmo artigo, que é exatamente a situação atual decorrente da emenda 45. Eu me permito lembrar ainda, excelências, que o artigo 93, inciso segundo, em cuja letra A figura exatamente a obrigatoriedade de nomeação do juiz que figure na lista de merecimento pela terceira vez consecutiva, as regras do artigo 93 estão numa sessão cuja rubrica é de exposições gerais. Então, em princípio, o que se deve concluir é que as regras do artigo 93 e de seu inciso segundo se aplicam indistintamente e uniformemente à generalidade dos integrantes do poder judiciário. E, aliás, esse Supremo Tribunal Federal tem pacífica jurisprudência no sentido de que, em relação à letra B do inciso segundo, no caso de promoção de juízes federais, a regra desta letra B não se aplica por causa da presença no próprio texto da Constituição de uma regra explícita e especial que é a do artigo 107 e inciso segundo. Então, o que este Supremo Tribunal Federal tem dito em relação à letra B é que ela não incide no tocante às promoções de juízes federais aos respectivos tribunais regionais federais por conta da presença no próprio texto constitucional de uma outra norma explícita, de uma outra norma expressa que abre exceção ao regime das disposições gerais do artigo 93. Mas essa jurisprudência apenas confirma, senhor presidente, a ideia de que, para as demais normas do artigo 93 e inciso segundo, em relação às quais o texto constitucional não abre nenhuma outra exceção, para as demais haveria a incidência delas também no tocante às promoções dos juízes federais, de tal modo que essas promoções dos juízes federais aos respectivos tribunais regionais federais de nenhum modo são disciplinadas apenas exaustivamente pelo artigo 107 da Constituição. Além disso, cabe mencionar, senhor presidente, que, e o Supremo Tribunal Federal tem repetido isso quase que diariamente, o poder judiciário é um poder uno e nacional. E eu me permito citar aqui dois trechos de acórdão da ADI 3367, relatada pelo eminente ministro Peluso, onde se disse que os membros, os magistrados, sujeitam-se a um único regime funcional. E mais adiante, a todos os magistrados aplicam-se as mesmas garantias e restrições concebidas em defesa da independência e da imparcialidade. É exatamente o que se quer ver aqui assegurado, que a todos os magistrados se apliquem as mesmas garantias, inclusive aquela decorrente do artigo 93, inciso 2, letra A. Além disso, presidente, é preciso destacar o fato de que a única referência a uma lista de merecimento é aquela constante do artigo 93, inciso 2, letra A. Não há qualquer outra referência no texto da Constituição, no tocante à questão da promoção de juízes, há uma lista de merecimento. Essa lista não está mencionada nem no artigo 93, inciso 3, nem tampouco no artigo 107, inciso 2. A presença de uma lista, o reconhecimento da eficácia da lista apresentada à Presidente da República e a autoridade coatora escolheu o nome que constava desta lista e, consequentemente, reconheceu que esta lista tem eficácia jurídica, que ela tem uma base constitucional, mas qual é a base constitucional dessa lista? A base constitucional é exatamente o artigo 93, inciso 2, letra A, porque não há, repito, qualquer outra referência a essa lista. Então, o que fez a autoridade coatora? Aplicou uma parte da letra A do inciso 2 do artigo 93 da Constituição, mas se esqueceu, por assim dizer, ou deixou de lado a primeira parte, a parte, ou melhor, deixou de lado a parte final que exige, que torna obrigatória a nomeação do magistrado que figure por três vezes consecutivas em lista de merecimento. Além do mais, senhor presidente, há um argumento lógico que não pode ser ignorado, que é o fato de que a adoção do entendimento da autoridade coatora produz um resultado no mínimo estranho, produz um resultado na verdade estrúcido, porque nas promoções de intrância em intrância, a Constituição Federal teria indicado com clareza e com minúcias, teria enunciado com clareza e com minúcias uma série de regras aplicáveis e teria silenciado quanto à nomeação de juízes aos respectivos tribunais. Essa perplexidade gerada por uma semelhante interpretação parece ter sido compartilhada, por exemplo, pelo eminente ministro César Peluso no voto que sua excelência proferiu no agravo regimental na suspensão de segurança 3457. Naquela oportunidade, o eminente ministro Peluso fez a seguinte pergunta, que é a mesma que as associações de magistrado dirigem a vossas excelências. Qual é a racionalidade que justifica a emenda constitucional, a emenda 45, retirar um critério de maior severidade na promoção para o Tribunal de Justiça e manter tal severidade em relação à promoção em primeiro grau? Eu observo que naquele caso o que se discutia era uma questão à luz não da letra A, mas da letra B. Mas, de qualquer maneira, esta perplexidade assim manifestada, essa objeção assim manifestada, também cabe aqui por razões idênticas. E aí, surgem as seguintes indagações. Faz sentido imaginar, por exemplo, que um juiz que retenha indevidamente autos em seu poder não possa, por isso, ser promovido de uma entrância a outra, mas que esse mesmo fato não tenha nenhuma relevância no caso de acesso ao respectivo tribunal? Faz sentido imaginar que a promoção de um juiz de uma entrância a outra deva ser aferida por aqueles critérios objetivos de produtividade de que trata a letra C do ensino segundo do artigo 93, mas que esta regra não seja aplicável às promoções aos respectivos tribunais? São essas algumas das perplexidades que a interpretação que se pretende consagrar no ato impugnado certamente acarretariam, certamente surgiriam. E, na verdade, senhores ministros, o desaparecimento ou a extirpação daquela parte, daquela cláusula final do artigo 93, inciso terceiro da Constituição gerada pela emenda 45, tem a sua explicação histórica no fato de a emenda constitucional ter tido, entre outros, o objetivo de extinguir os tribunais de alçada. Extintos pela emenda dos tribunais de alçada desapareceram consequentemente da Constituição todas as referências que aquelas cortes eram feitas. E foi por isso e apenas por isso que se retirou da parte final do inciso terceiro do artigo 93, do inciso terceiro do artigo 93, aquela expressa remissão antes contida ao inciso segundo. quero senhor presidente encerrar essa sustentação oral lendo um pequeno trecho que me parece muito importante de um dos pareceres dados pela Procuradoria da República num dos outros mandados de segurança impetrados com objeto semelhante. Eu me refiro ao mandado de segurança 31122 da relatoria do eminente ministro Joaquim Barbosa. E ali se destacou um ponto que, a meu ver, merece a devida consideração de vossas excelências. O que se diz é o seguinte, pesa também o propósito do constituinte derivado quando da promulgação da emenda constitucional 45 de objetivar os critérios de aferição de objetivar os critérios de aferição do merecimento para fins de promoção. Objetivar aqui, diz a procuradoria, significa reduzir, notem vossas excelências, significa reduzir o grau de discricionariedade na escolha do magistrado a ser promovido. A compreensão de que está extinta a regra de promoção obrigatória do magistrado mais merecedor, entenda-se, aquele que já figura pela terceira vez, fortalecendo-se antes a discricionariedade do Executivo seria, de certo modo, contrária ao referido intento. E eu me permito concluir dizendo que a interpretação que se pretende aqui ver acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, de modo nenhum, torna a lista nesses casos uma cerimônia vazia, porque para aqueles outros magistrados que estão figurando pela primeira ou pela segunda vez, isso evidentemente tem relevância, porque também eles no futuro poderão ser beneficiários da regra da letra A do artigo do inciso segundo do artigo 93 da Constituição. Por essas razões, então, seu presidente, é que os impetrantes confiam na concessão da segurança. Obrigada, Vossa Excelência. Concedo a palavra à doutora Grace Maria Fernandes Mendonça, inscrita para falar pela Advocacia Geral da União. doutora Grace, Vossa Excelência, para sua assentação oral, também dispõe do tempo de até 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro presidente, senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República. A questão já foi muito bem colocada, aquilo que efetivamente é objeto de deliberação e tema de relevância, obviamente, para a Suprema Corte, mas há um antecedente necessário para se chegar exatamente na conclusão a ser tomada e ser deliberada por Vossas Excelências. É necessário e é indispensável que se analise, que se avalie, se, no caso, se há ou não distinção, se há ou não diferenciação entre o sistema de promoção de entrância para entrância e o acesso aos tribunais superiores. Por quê? Porque se houver distinção entre os sistemas, a conclusão também será distinta. E para nós, da Advocacia Geral da União, há sim distinção. E há distinção fundada justamente nos comandos constitucionais. Porque a Constituição Federal, ela cuidou da promoção de entrância para entrância no inciso segundo do artigo 93 e tratou do acesso aos tribunais no inciso terceiro do mesmo dispositivo. quando cuidou do acesso da promoção de entrância para entrância nas alíneas no âmbito do inciso segundo, há sim lá na linha A a obrigatoriedade de que aquele magistrado que tenha figurado três vezes consecutivas ou cinco alternadas na lista de merecimento que ele tem direito à promoção. Agora, não há no inciso terceiro essa referência quando se cuida de acesso aos tribunais. e aqui é importante destacar que pela redação atual o inciso terceiro se limita a dispor que o acesso aos tribunais de segundo grau face-á por antiguidade e merecimento alternadamente apurados na última ou única entrância. Isso com a redação da emenda constitucional número 45. Por óbvio que como aqui já foi colocado e é sabido de todos que a redação anterior do inciso terceiro ela na sua parte final ela consignava expressamente que no acesso ao tribunal de segundo grau ele deveria se dar esse acesso de acordo com o inciso terceiro e a classe de origem. Portanto, na redação anterior à reforma constitucional o inciso terceiro invocava puxava para si o segundo e o segundo obviamente ele não vem sozinho ele vem acompanhado de suas alíneas e aí por óbvio a linha A que estabelecia a obrigatoriedade também se fazia valer para os casos de acesso do magistrado aos tribunais de segundo grau. O que fez a reforma constitucional suprimiu a parte final que invocava justamente o inciso segundo esse que em sua linha estabelece essa obrigatoriedade e portanto a partir deste momento a conclusão que se chega é de que justamente não há mais para o acesso do magistrado aos tribunais de segundo grau não há mais a obrigatoriedade de que aquele magistrado que tenha figurado três vezes consecutivas ou cinco alternadas ele de fato tenha acesso e portanto o ato do presidente da república seria obviamente vinculado aqui já não há mais por quê? porque essa parte final foi expressamente afastada e se não fosse essa a intenção do legislador por óbvio que não haveria supressão no texto essa supressão textual ela não teria ocorrido porque não haveria o que se modificar então a partir do momento em que na reforma constitucional se suprime a sistemática altera e aí aqueles magistrados que integram essa lista eles passam a figurar a imposição de igualdade e esse patamar de igualdade confere a presidente da república a discricionariedade de escolher aquele magistrado obviamente dentro daquela lista tríplice daí a razão pela qual a advocacia geral da união vem sustentando a natureza discricionária do ato do presidente da república que no caso aqui o magistrado escolhido figurou por duas vezes na lista de merecimento essa suprema corte quando se trata justamente dessa distinção de sistemas entre a promoção de entrância para entrância e o acesso aos tribunais de segundo grau essa suprema corte na ação originária número 1499 de 26 de 5 de 2010 reconheceu essa distinção eu peço licença para rapidamente ler só trecho pequeno trecho da emenda desse julgado aspas a promoção de juízes para o tribunal de justiça local ocorre de acordo com o surgimento das vagas alternando-se os critérios de antiguidade e merecimento para provimento dos cargos esse sistema não se confunde com a promoção de entrância em que há lista de varas a serem providas por merecimento e outra destinada ao provimento por antiguidade e aqui a combinação dos sistemas aplicando-se os preceitos da promoção de entrância de entrância a promoção para o tribunal é impossível fecho aspas esse julgado foi de relatoria do ministro Eros Grau julgado pelo plenário dessa suprema corte em 26 de 5 de 2010 e aqui é importante consignar também senhores ministros que não há portanto na constituição nem também na LOMAM regra que estabeleça essa obrigatoriedade para acesso ao tribunal de segundo grau da leitura dos artigos 84 86 87 e seus parágrafos da LOMAM todos eles regulando o acesso aos tribunais de segundo grau não há nenhuma referência à obrigatoriedade no que se refere ao ato do presidente da república de se desfazer incidir a escolha naquele magistrado que por três vezes figurou na lista de merecimento ou por cinco alternadas e aqui é importante consignar também que sob todos os ângulos em que se interpreta o artigo 93 a conclusão que se chega é justamente essa de que há essa distinção entre os sistemas porque tomando como parâmetro o elemento literal ou gramatical por óbvio que a linha é um desdobramento do inciso portanto a linha A é um desdobramento do inciso segundo e não há portanto nenhuma remissão ao inciso segundo no inciso terceiro que trata do acesso ao magistrado ao tribunal de segundo grau ao se invocar aí o elemento histórico há aqui uma clara intenção do legislador de alterar mesmo o dispositivo tanto há essa clara intenção do legislador de alterar o dispositivo que hoje há em tramitação no congresso nacional a PEC número 358 que tem por objeto justamente a inserção dessa parte final que foi suprimida novamente no inciso terceiro do artigo 93 da Constituição Federal ao se analisar seu ponto de vista sistemático também há clara distinção entre as regras aplicáveis aos dois sistemas porque se não sequer haveria sentido também na formação da lista a ser encaminhada a presidente da república na medida em que se o magistrado já tivesse figurado por três vezes a nomeação aí seria portanto obrigatória também invocando aí o elemento lógico também há obviamente uma clara distinção e também a intenção muito voluntária do legislador de fazer alteração do dispositivo senão não teria ocorrido não haveria nenhum sentido lógico a redução do dispositivo também há na inicial senhores ministros a tese de que prevaleceu o entendimento de que a lista aqui de que haveria um ato discricionário por parte do presidente da república não se teriam portanto critérios objetivos a serem aferidos esse ponto também não procede a resolução número 106 do conselho nacional de justiça nos artigos quinto sexto sétimo oitavo e nono traz com muita clareza ali todos os critérios que são objetivamente aferidos no caso da promoção do magistrado o quinto avaliando a qualidade das decisões judiciais o sexto a produtividade o sétimo avaliação de presteza o oitavo o aperfeiçoamento técnico do magistrado e o nono o respeito ao código de ética da magistratura e portanto é a partir de critérios objetivos claramente consignados na resolução número 106 do conselho nacional de justiça que essa lista triplice é formada e é encaminhada a presidente da república portanto não há nenhuma afronta digamos assim ou ausência de critérios objetivos já que essa lista é formada sim mediante observância de critérios objetivos consignados expressamente na resolução número 106 que aqui diga-se de passagem essa resolução veio alterar justamente a resolução número 6 de 2005 do conselho nacional de justiça que antes da alteração da constituição a 6 fazia exatamente referência a nomeação obrigatória desse magistrado que figurado três vezes na lista passaria portanto a ter direito a nomeação a resolução número 106 alterando a resolução número 6 acomoda-se agora aos novos parâmetros constitucionais e essa resolução número 106 não prevê mais essa obrigatoriedade como antes se tinha lá no artigo 2º da resolução número 6 do conselho nacional de justiça e já finalizando aqui senhores ministros é importante destacar que não há no contexto jurídico atual seja na constituição seja legal como foi equidito nenhuma regra que impõe a presidente da república a obrigatoriedade de se fazer em si de escolha no magistrado que tenha figurado três vezes consecutivas como é o caso aqui dos autos na lista para acesso ao tribunal de segundo grau muito ao contrário a regra foi alterada expressamente pelo legislador agora se é causa perplexidade ou se não causa perplexidade dentro da análise desses dois sistemas obviamente é uma matéria que é mesmo que fica mesmo no encargo do legislador porque aqui há uma clara vontade do legislador de reformar o dispositivo como de fato fez tanto como já foi dito que há PEC em andamento justamente para reinserir a parte final que foi suprimida pelo legislador diante desse quadro portanto esse magistrado o fato dele ter figurado três vezes e portanto se tivesse que se adotar essa regra de que a presidente teria que escolher obviamente que esvaziaria todo o seu papel nesse processo de escolha na medida em que hoje há o entendimento de que esses magistrados estariam em patamar de igualdade ao serem submetidos a presidente da república para escolha e é importante aqui destacar que não há nenhuma orientação jurisprudencial desse tribunal já à luz da reforma da emenda 45 no sentido contrário todos os precedentes que foram invocados na petição inicial são precedentes que remontam aí os anos de 1993 e 1999 posteriores à emenda constitucional 45 não há nenhuma deliberação desse colegiado esse é realmente o primeiro julgado a ser enfrentado por essa douta corte no que se refere a esse tema portanto diante dessas considerações é que a advocacia geral da união sustenta que não há como imputar ao ato da presidente da república a alegação de que ele estaria maculado por essa irregularidade por quê? porque pautado e realizado dentro dos ditames constitucionais que agora com a nova redação deixa de impor ao presidente da república essa obrigatoriedade nesse processo de escolha e com essas considerações a advocacia geral da união pugna pela denegação da segurança agradecendo desde já a atenção de vossas excelências muito obrigada obrigada vossa excelência doutora Grace Maria Fernandes Mendonça faço retornar a palavra ao eminente relator ministro Ricardo Lewandowski senhor presidente inicio cumprimentando o advogado e advogada da união que se revezar na tribuna pelas brilhantes sustentações orais eu senhor presidente inicio a análise do mérito da controvérsia trazida a debate rejeitando a tese da especialidade do artigo 107 especialmente do inciso segundo da constituição federal em relação ao artigo 93 2a do mesmo diploma o que segundo se alegou afastaria a vinculação do presidente da república nas promoções por merecimento quanto a escolha de juiz federal que figura em lista tríplice pela terceira vez consecutiva ou pela quinta alternada eu transcrevo na íntegra os dois dispositivos mas é importante ressaltar que o artigo 93 2a diz o seguinte lei complementar iniciativa do supremo disporá sobre o estatuto da magistratura observado os seguintes princípios dois promoção de entrança para entrança alternadamente por antiguidade e merecimento atendidas as seguintes normas a é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento o artigo 107 por sua vez simplesmente diz o seguinte os tribunais regionais federais compõem-se dentro mínimo sete juízes recrutados quando possível na respectiva região e nomeados pelo presidente da república dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos aí vem o inciso segundo diz os demais mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de exercício por antiguidade e merecimento alternadamente com base no artigo 107 sustenta-se então a ampla e absoluta e restrita discricionariedade da presidente da república para nomear os juízes federais e também trabalhistas na verdade é que aqui cuida-se apenas de um caso de juiz federal mas a regra a meu ver as minhas conclusões se aplicam também à magistratura do trabalho então eu digo na sequência que não há como se ver nenhuma incompatibilidade entre os distintos dispositivos constitucionais acima citados o efeito do artigo 107 não abriga qualquer regra seja genérica seja específica que implique o afastamento ou a impossibilidade de aplicação do que se contém no artigo 93 2a da carta magna no tocante a promoção de juízes federais e aí incluo como óbvio que é dito e trabalhistas para a segunda instância bem examinado o referido no artigo 107 nada existe em sua redação que diga respeito a requisitos a serem observados pelo chefe do executivo na escolha de juiz integrante de lista tríplice para compor o tribunal regional federal pelo critério de merecimento com efeito não há referência no citado dispositivo constitucional a formação de lista tríplice pelos tribunais regionais silêncio esse revelador de lacuna cuja superação só pode se dar mediante uma exegese sistemática das normas que regem toda a magistratura nacional em outras palavras não basta para a solução da questão sobre análise que se proceda a uma exegese meramente literal do artigo 107 da Constituição Federal passando ao largo de uma interpretação holística do texto constitucional por quanto tal proceder levaria a falaciosa conclusão de que a própria exigência de formação da lista tríplice para a promoção de juízes por merecimento teria sido extinta pelo que se contém no referido dispositivo e nem se alegue e nem se alegue como querem alguns que essa regra encontra-se em harmonia com o previsto no artigo 84 da lei complementar 35 de 14 de março de 79 conhecida como lei orgânica da magistratura nacional lomã é que esse dispositivo previa a escolha pelo presidente da república de juízes federais de primeiro grau ao tribunal federal de recursos a partir de uma lista tríplice sem mencionar qualquer outra condição mas tal órgão judicante como se sabe foi extinto com o advento da conção de 88 em outras palavras esse artigo há de ser hoje interpretado em consonância com a nova ordem constitucional que estabelece parâmetros gerais aplicáveis a todos os magistrados brasileiros para as promoções pelo critério de merecimento não há negar por outro lado que o citado artigo 107 estabelece tão somente a estrutura a composição e o funcionamento dos tribunais regionais federais sem tratar dos requisitos para promoção por merecimento por isso mesmo e considerada sua redação lacunar no que concerne as promoções de juízes federais forçoso a concluir pela necessidade de conciliar essa regra de natureza especial com as normas gerais que disciplinam o assunto mostrando-se imperiosa em consequência a aplicação a meu ver do artigo 93 2a ao caso em tela a situação aqui como se pode ver sem grande esforço de raciocínio é diametralmente oposta àquela apreciada por esta suprema corte no mandato de segurança 21.631 barra 0 traço RJ trazido a colação pelo litis consorte passivo necessário juiz federal Marcelo Pereira da Silva cujo acordo foi redigido pelo ministro Ilmar Galvão assim imentado e vou resumir inaplicabilidade da regra do artigo 93 2b da Constituição Federal a promoção de juízes federais sujeita que está ela a um único requisito implemento de 5 anos de exercício conforme disposto no artigo 107 e 2 da mesma carta norma especial em cujo favor por isso mesmo se resolve o aparente conflito existente entre dois positivos entre esses dois positivos aí eu isso em síntese aí digo eu sim não se aplica este precedente porque naquele mandamos cuidava-se de um conflito aparente de normas justamente porque o artigo 93 2b exigia e continua a exigir nas promoções por merecimento aplicáveis à justiça dos estados e à justiça do trabalho esta última ante a inexistência de regra especial que o magistrado candidato à promoção conte com pelo menos dois anos de exercício da respectiva entrância integra a primeira quinta parte da lista de antiguidade já o artigo 107 2 de seu turno estipulou que em se tratando da justiça federal o magistrado deve contar com mais de cinco anos de exercício para ser promovido os dois dispositivos portanto conferem tratamentos diferentes a situações distintas no que tange ao requisito experiência ou tempo de carreira razão pela qual entendeu o STF naquela hipótese que deveria prevalecer como de fato prevaleceu a regra especial cumpre sublinhar a propósito que o próprio juiz federal Marcelo Pereira da Silva nomeado para o tribunal regional da segunda região pelo ato presidencial aqui impugnado e suspenso por mim e me eliminar mencionou em sua resposta o seguinte verbos entre aspas é bem verdade que todos os precedentes acima mencionados por força dos limites das correspondentes lides restringiam-se a aplicação a apreciação da aplicabilidade a promoção de juízes federais da norma do artigo 93b da constituição qual seja integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta que não foi reproduzida nem de uma outra forma nem de outra forma tratada no artigo 107.2 da constituição fecho aspas e nem poderia ser diferente pois com a criação dos cinco tribunais regionais em 5 de outubro de 1988 pela então ou pela então recém promulgada constituição correr-se o risco acaso não se estipulasse regra diferenciada de não existirem juízes federais suficientes para o preenchimento do número de vagas iniciais daquelas cortes situação substancialmente diversa é esta que ora se encontra sob julgamento na medida em que não há insista-se nenhum conflito de normas quer real quer aparente por quanto o artigo 107 da Constituição Federal mostrou-se silente quanto aos critérios de aferição do merecimento para a promoção de juiz federal ao respectivo tribunal regional também se revelou omisso o citado expositivo como já se disse no tocante ao procedimento a ser seguido para escolha e nomeação do magistrado depois de concluída a aferição do mérito a única regra específica sobre o tema que o dispositivo contempla é de que os componentes dos tribunais regionais federais serão escolhidos pelo presidente da república isso em seu capo ora ausentes no dispositivo em comento os demais parâmetros exigidos para que se complete o procedimento para a promoção de juízes federais não resta ao hermeneuta outra alternativa se não valer-se da interpretação sistemática buscando a solução do problema nas regras constitucionais aplicáveis a todos os juízes bem assim de forma subsidiária na lei complementar 35 de 79 ainda que esta última se encontre bastante desatualizada em relação a nova estrutura do poder judiciário dito isto forçoso é reconhecer que a elaboração de lista tríplice para a promoção aos tribunais regionais federais por merecimento é exigência que permanece íntegra não só por força do que dispõe o artigo 93 2A da constituição federal mas também razão da menção que a ela faz o artigo 84 da Lomã o mesmo raciocínio a meu ver vale para a vinculação do presidente da república na escolha do candidato que figure por três vezes consecutiva ou cinco alternadas na lista tríplice de merecimento nos termos do citado positivo mesmo porque não há nenhuma outra regra no texto magno que contradiga esta norma observo que o simples fato de terem os constituintes originário e reformador empregado e mantido no inciso 2 do artigo 93 a expressão promoção de entrância para entrância não configura nenhum empecilho a aplicação dos demais critérios previstos nas suas alíneas no concernente as promoções no âmbito da justiça federal e também digo aqui opter dito mais uma vez da justiça do trabalho desde que desde é claro que não haja confronto com algum comando específico que os afaste não se pode ouvidar de resto que os artigos 92 a 100 da constituição abrigam normas gerais que dizem respeito a todo poder judiciário não sendo possível afastá-las no tocante a determinado ramo da justiça pela mera razão de que uma ou outra expressão ou regra não se aplique especificamente algum deles em particular bastaria lembrar que uma interpretação isolada do artigo 107 levaria ao afastamento dos critérios para a aferição do merecimento dos juízes que integram os quadros da justiça federal previstos nas normas gerais o que seria inadmissível de fato os aludidos parâmetros encontram-se fixados no artigo 93 2c da constituição federal quais sejam desempenho produtividade presteza no exercício da judição aos quais se soma a frequência e o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento desde o advento da constituição de 1988 que eu estou dizendo aqui se nós aplicarmos o artigo 107 isoladamente estas regras do artigo 93 2c da constituição federal que se aplicam a todos os juízes também deixariam de aplicar-se aos juízes federais tais critérios como é sabido e ressabido aplicam-se também aos magistrados daquela justiça especializada salta a vista que a negativa de aplicação do artigo 93 2a da constituição federal da constituição a justiça federal teria o condão de afastar no tocante a ela todas as demais expulsões que se contém no mencionado artigo transformando a promoção de seus juízes por merecimento aos tribunais regionais federais em um ato exclusivamente discricionário seja por parte destes tribunais seja por parte do chefe do executivo então acabam-se também todas as demais regras existentes seja para os tribunais seja para o executivo na mesma linha de raciocínio penso que não seria dado aos tribunais federais regionais na promoção por antiguidade recusar o juiz mais antigo salto pelo voto fundamentado em dois terços de seus membros segundo dispõe o artigo 93 2d agora o inciso d igualmente não lhe seria listo promover magistrado por antiguidade ou merecimento que injustificadamente retiver autos em seu poder além do prazo legal nos termos da linha e do referido inciso e artigo o entendimento exposado pela autoridade impetrada convém que se diga além de militar contra o princípio da separação dos poderes destoaria das alterações introduzidas na disciplina do poder judiciário pela emenda 45 2004 as quais de um modo geral buscam torná-lo mais transparente para a sociedade a criação do conselho nacional de justiça dentre outras novidades configura o exemplo mais conspicuo desse desiderato do constituinte derivado some-se ainda como robusto elemento de convicção no sentido da tese definida pelos impetrantes isso é importante data-veno histórico segundo o qual até o ajuizamento do presidente Rich a presidência da república vinha procedendo exatamente no sentido do que aqui se preiteia ou seja aplicava as promoções dos juízes aos tribunais regionais federais por merecimento o critério da vinculação da escolha daqueles que figurassem na lista tríplice pela terceira vez consecutiva ou pela quinta alternada afastado assim o argumento da não incidência na espécie do disposto do artigo 93 2a ante o repúdio de uma de uma suposta especialidade do artigo 107 passo agora a análise da questão à luz das modificações introduzidas pela emenda constitucional 45 2004 pois bem a formação de lista tríplice e a vinculação do ato de escolha do juiz pelo órgão competente que nela figure pela terceira vez consecutiva ou pela quinta alternada nas promoções por merecimento para os respectivos tribunais de apelação constitui procedimento decorrente da redação original do inciso terceiro do artigo 93 da constituição federal o qual ostentava a seguinte redação originalmente antes da emenda 45 entre aspas inciso terceiro o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento alternadamente apurados na última entrância ou onde houver no tribunal de alçada quando se tratar de promoção para o tribunal de justiça de acordo com o inciso 2 e a classe de origem ora até a emenda 45 de 2004 não havia voz dissonante quer na doutrina quer na jurisprudência no sentido da aplicabilidade do disposto na linha A do inciso 2 do artigo 93 as promoções de juízes federais aos respectivos tribunais regionais ademais sempre se considerou existir norma geral expressa nesse sentido que ser contrariada permitiria ao prejudicado discutir eventual lesão a direito em juízo é de conhecimento geral outro sim que as promoções por merecimento dos juízes de direito e dos integrantes dos extintos tribunais de alçada para os tribunais de justiça dos estados eram e ainda são hoje quanto aos magistrados de primeiro grau de competência privativa desses últimos via de regra de seus órgãos especiais nos termos dos respectivos regimentos internos em se tratando da justiça federal porém adiciona-se a questão um integrante um ingrediente perdão de crucial importância a saber a interferência do poder executivo na promoção por merecimento dos magistrados que integram a lista tríplice em outras palavras o critério para a aflição do merecimento no caso da justiça federal deixa de ser exclusivamente interno e de start apenas técnico para ganhar um matiz político é que cuidando-se de um ato de império não está o presidente da república ao optar por determinados juízes sujeitos a necessidade de fundamentar a escolha basta ele sem contradizer a constituição federal escolher um dos três nomes constantes da lista elaborada por determinado tribunal regional federal a sistemática originalmente prevista a constituição de 88 para as promoções por merecimento no âmbito da justiça federal inseria-se no denominado sistema de freios e contrapesos inspirado no mecanismo chamado checks and balances que nos vem da constituição dos Estados Unidos de 1787 com base nesse conceito outorgou-se ampla discricionalidade ao presidente da república na escolha de juízes federais integrante lista triplice e elaborada no âmbito interno dos tribunais regionais federais essa ampla discricionalidade todavia cessa caso determinado juiz federal seja indicado a promoção por merecimento pelo respectivo tribunal federal por três vezes consecutivo ou cinco alternadas quer dizer a discricionalidade presidencial deixa de existir nessas hipóteses retornando a escolha para o judiciário no qual o critério técnico prepondera sobre qualquer outro essa devolução da decisão aos regionais dá-se sem qualquer prejuízo ao mecanismo de checks and balances eis que mitiga o livre-arbítrio presidencial em situações especialíssimas nas quais o mérito de determinado candidato reiteradamente confirmado pelo tribunal deve prevalecer a bem do próprio sistema isso porque ninguém melhor do que os integrantes do próprio tribunal a que se vincula o juiz candidato à promoção para avaliar a sua atuação profissional à luz dos parâmetros constitucionais da forma mais isenta possível quanto a considerações de ordem política corroborando ainda a tese ou a ideia de que a formação da lista tríplice pelo tribunal de apelação arrima-se em critérios eminentemente técnicos e sobretudo caracterizados pela transparência tem-se a resolução da presidência do conselho nacional de justiça número 6 de 13 de setembro de 2005 a qual determina aos tribunais em seu artigo 1º o quanto seguem as promoções por merecimentos de magistrados serão realizadas em sessão pública e votação nominal aberta e fundamentada consequentemente ao determinar que a votação haverá de ocorrer em sessão pública com votos nominais abertos e fundamentados o CNJ evidenciou que deve imperar o critério objetivo da escolha pelo tribunal competente dos magistrados detentores do merecimento necessário para o acesso aos quadros de segunda instância cumpre destacar por oportuno que não se registrou em mais de 20 anos de vigência da atual constituição nenhum precedente do âmbito da presidência da república de desrespeito a regra da vinculação da escolha como também não se tem notícia de qualquer discussão trazida apreciação do judiciário por parte do magistrado que se sentisse preterido ou prejudicado com tal proceder é por isso que não tem jurisprudência nessa casa porque há 20 anos que a presidência observa essa regra sem nenhuma discrepância é bem verdade que a emenda constitucional 45 de 2004 alterou a redação original do inciso 3 do artigo 93 da constituição que agora ostenta a redação abaixo o acesso aos tribunais de justiça segundo o gal far-se-á por antiguidade e merecimento alternadamente apurados na última entrância a mencionada alteração porém não teve e nem poderia ter como se verá adiante o condão de afastar a incidência disposta na linha A do inciso 2 do artigo 92 às promoções por merecimento dos juízes federais para os respectivos tribunais regionais primeiro porque a adoção do mencionado critério não decorria e nem precisava decorrer de regra expressa por quanto emanava de interpretação sistemática da carta da república a qual repousa dentre outros pilares sobre a ideia de harmonia e independência dos três poderes do estado de outra parte arrima-se na concepção de que deve haver uma simetria razoável e coerente entre os distintos ramos do poder judiciário quanto as regras gerais que lhe são aplicáveis conforme aliás salientam os impetrantes quando fizeram alusão aos princípios da simetria constitucional da unicidade de regime jurídico e de carreira isso entre aspas não há sentido com efeito em fazer menção a disposições gerais na seção 1 do capítulo 3 do título 4 da constituição se a elas não se sujeitam todos os membros do poder judiciário aplicação de regras específicas com afastamento das normas gerais a determinado ramo de justiça só pode dar-se como já registrado acima em face de comando expresso que excepcione estas últimas sob pena de ofensa a isonomia de tratamento entre os integrantes de uma mesma esfera de poder sustentar o contrário com fulcro no argumento de que a emenda constitucional 45 2004 suprimiu a expressão entre aspas de acordo com o inciso 2 e a classe de origem contida originalmente do inciso 3 do artigo 93 da constituição implicaria data vênia fazer tábula rasa do sistema normativo que empresta determinada estrutura e feição ao poder judiciário nacional além de afrontar o princípio da separação dos poderes elevado a categoria de cláusula pétrea pelo artigo 60 parágrafo 4 inciso 3 da constituição federal é dizer o sistema de freios e contrapesos foi concebido pelo constituinte originário como parte integrante do sistema de controle recíproco dos poderes sendo impensável a meu ver cogitar-se que seja possível ferir por uma emenda constitucional esse verdadeiro núcleo axiológico da carta magna conferindo ao presidente da república a faculdade de desprezar a opinião técnica de um órgão do poder judiciário reiteradamente manifestado manifestada essa opinião quanto a promoção por merecimento de um juiz federal a segunda instância parece-me outro sim com devido respeito pelas opiniões discordantes de meridiana clareza que o objetivo da emenda constitucional 45 no que concerne a redução de texto levar nada a efeito na redação original do inciso terceiro do artigo 93 foi tão somente o distirpar do cenário constitucional os tribunais de alçada como aliás reparou o eminente ministro Luiz Fux em conversa na hora do café e a meu ver com muita propriedade na medida em que a única referência feita a eles na lei maior encontrava-se nesse dispositivo ocorre porém que os critérios para as promoções aos tribunais de apelação previstos genericamente no inciso segundo do artigo 93 e mencionados em seu artigo terceiro acabaram sendo suprimidos do texto que sá inadvertidamente por arrastamento deixo registrado por derradeiro que não há qualquer anotação nos análises do congresso nacional relativos aos debates que precederam a promulgação da emenda constitucional 45 de 2004 sobre a intenção de alterar-se a regra até então vigente de escolha vinculada do chefe do executivo federal na promoção de juiz federal por merecimento que tem integrado pela terceira vez seguida ou quinta alternada lista tríplice formada para esse efeito nessa linha extrai do substancioso parecer do professor Luiz Roberto Parroso o seguinte entre aspas considerando as justificativas apresentadas para a proposta de emenda constitucional que resultou na emenda constitucional 45 de 2004 e os debates parlamentares que envolveram não foi possível localizar qualquer registro no sentido de que a retirada da expressão entre sub aspas de acordo com o inciso 2 do inciso 3 do artigo 93 teria por objetivo alterar o regime aplicável às promoções para os tribunais de segundo grau o ponto simplesmente não foi discutido não foi discutido esse aspecto pelos constituintes reformadores então concluindo senhor presidente meu voto nesse sentido por todas essas razões em especial tendo em conta a prática reiterada da presidência da república desde o advento da constituição de 1988 no tocante a vinculação da escolha de juiz federal que figure por três vezes consecutiva ou cinco alternados em lista tríplice para promoção por merecimento concedo a segurança pretendida no presente mandamos pelos impetrantes associação de juízes federais do Brasil a jufe associação de magistrados brasileiros a mb associação de juízes federais do rio de janeiro espírito santo a juferges e a luísio gonçalvo de castro mendes para anular o decreto sem número de 18 de abril de 2011 da excelentíssima senhora presidente da república por meio do qual foi nomeado o juiz federal Marcelo Pereira da Silva para a vaga existente no tribunal regional federal de segunda região decorrente da aposentadoria do desembargador federal Alfredo França Neto e consequentemente determinar seja respeitada a regra contida no artigo 93 2A daquele diploma legal na sequência senhor presidente julgo prejudicado o agravo regimental interposto pela advocacia geral contra a decisão em que deferir no curso do feito medida liminar para suspender os efeitos do decreto presidencial hora tacado tendo em vista o desaparecimento do interesse recursal devido a substituição daquela decisão pelo presente voto e digo por fim senhor presidente que não há falar em condenação da impetrada ou do órgão por ela representada no pagamento de verbo honorário a teor da súmula 512 desta corte é como voto senhor presidente pela ordem ministro Lewandowski como é do conhecimento que chega aos autos várias promoções estão estagnadas e outras foram sobrestadas e não foram implementadas por força de liminares de ministros aqui da corte quer dizer tendo em vista o caráter mandamental esse quadro fático externo que nós devemos levar em consideração e as liminares que aqui já foram deferidas vossa excelência sua pesaria é a possibilidade de encartar na sua decisão mandamental que fosse implementada então a nomeação e a posse desse candidato porque a decisão é mandamental bem como eu estou mandando aplicar o artigo 93 2a a consequência é que realmente seja então eu já entendi você está direcionando ao tribunal que aplique a presidente da república que aplique estritamente o que se contém no artigo 93 2a da constituição federal que levará necessariamente a nomeação do impetente do quarto impetente no caso prevalecente a ótica a advocacia geral da união saberá orientar a dignitária maior é é porque se nós tomarmos em consideração a razão de ser do mandado evidentemente que naquela oportunidade é efetivamente não atribuível a eminente advogada geral da união que aqui assomou a tribuna e sempre quando assoma é uma figura singular mas naquela oportunidade parece que não houve nenhum conselho nesse sentido porque pela primeira vez eu me animaria mas eu não tenho neste momento dado o tempo que passou desde o primeiro momento que analisei os autos não sei se temos todos os elementos para afirmar categoricamente que este quarto impetrante realmente figurou três vezes ou cinco vezes atendidamente é incontroverso admitido pela própria autoridade não é incontroverso mas o pedido é expresso pedido é expresso e além de caçar o decreto ordenando-se a dominação e posse do juiz federal está eu acho que tem concedendo esse mandato segurando tem que conceder textualmente senão nós vamos ter que julgar o segundo mandato segurando mas sabe que eu penso com todo respeito é que não seria conveniente até elegante nós mandarmos ordenarmos a excelentíssima presidente da república que nomeie determinada pessoa mas aqui seria mais apropriado ao meu ver determinar que ela cumpra aquilo que está determinado na constituição que levará inexoravelmente a nomeação desse mandato mas se a corte entender de outra forma eu tenho uma pergunta também excelência só para esclarecer o voto muito bem lançado mas certamente por erro de deficiência minha de interpretação de compreensão vossa excelência não entende o artigo 107 da constituição como norma de caráter especial não a prevalecer portanto sobre o 93 sim porque senão haveria um tratamento diferenciado no que diz respeito às regras gerais para a justiça federal que esse ramo quer dizer como eu observei senhor presidente se nós dissermos que o artigo 92 a não se aplica consequentemente os demais as demais alíneas que regulam a promoção por merecimento também cairiam não se aplicam e aí nós teríamos aí uma amplíssima discricionariedade uma balbura de bababel como diria o nosso eminente ministro Marco Aurélio Melo na nomeação na formação da lista tríplice seja por parte dos tribunais regionais que não teriam mais nenhum critério objetivo mas seja por parte da própria presidenta da república e dando-lhes seja nomeações políticas este que é o grande problema eu falo isso porque tanto inclusive inclusive senhor presidente no que tange a justiça do trabalho quer dizer teríamos um problema seríssimo até hoje até ouvir o voto de vossa excelência eu tinha a nova redação do inciso terceiro do artigo 93 como meramente expletiva para deixar claro que aquela regra do 93 a regra originária do 93 a 93 2a seria apenas para juízes mesmo de entrância para entrância a regra dos tribunais seria especial e porque mais coerente com o caráter com a natureza do ato do presidente da república que é de ato complexo a operar entre poderes ao passo que a promoção do juiz de entrância para entrância operaria no âmbito interno do próprio poder judiciário não haveria que se falar de ato complexo também sequenciais porque é a lista e depois a lista vai ao presidente para a formalização do ato agora vossa excelência me permite explicar aí a alteração à vida nada surge sem uma razão porque se alterou o inciso terceiro do artigo 93 suprimindo-se a referência a remessa ao inciso 2 que cogita justamente da obrigatoriedade da promoção porque houve a extinção dos alçados e aí esse mesmo dispositivo se referia à nomeação segundo a classe de origem e aproveitou a meu ver o legislador de emenda para afastar o que eu apontaria como uma redundância ou seja aquela remessa ao inciso 2 mas aguardarei de qualquer forma a minha oportunidade de votar na matéria né vamos escolher os votos como vota a ministra Rosa Weber senhor presidente senhores ministros sem embargo da respeitabilidade da tese defendida da tribuna com muito brilho como sempre competência pela AGU na verdade eu comungo em gênero número e grau com a compreensão do eminente relator no que tange ao tema a meu juízo e com todo respeito a o caráter uno e nacional do poder judiciário tantas vezes né enfatizado por essa corte não permite com todo respeito dos que entendem o contrário que se compreenda que no ato na sessão primeira do capítulo terceiro que trata do poder judiciário e logo após a enumeração dos órgãos que o compreendem conste um artigo 93 que diz lei complementar de iniciativa do supremo tribunal federal disporá sobre o estatuto da magistratura observados os seguintes princípios e aí nos diferentes incisos e alíneas expõe princípios dentre os quais a meu juízo a obrigatória promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento de fato e foi destacado pontuado com pertinência que não mais o artigo o inciso em função da alteração trazida pela emenda constitucional 45 que não mais se vê qualquer referência no inciso terceiro que consagra o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade de merecimento alternadamente apurados na última ou única entrância diversamente do que fizera o constituinte originário não há mais nesse inciso terceiro a referência ao inciso segundo mas endosso subscrevo integralmente como já disse a compreensão de que esta extinção adveio da retirada do texto trazida pela emenda 45 pertinente aos tribunais de alçadas senhor presidente eu até observaria e também como eminente relator como obter dictum que na verdade estou falando aqui também da justiça do trabalho não só da justiça federal e entendo que a magistratura de primeiro e segundo grau em todos os seus segmentos está alcançada no que diz respeito às suas promoções por merecimento por essa norma que é um princípio a ser observado no estatuto da magistratura tenho enorme dificuldade senhor presidente em entender que o constituinte originário determinou observância destes princípios para a magistratura num estatuto próprio e que fosse pretender alguma diferenciação com relação aos juízes dos diferentes segmentos porque com todo o respeito a dar essa interpretação restritiva que está sendo aqui que nesse mandado de segurança é atacada nós teríamos que entender como caindo todas todos os enunciados dos diferentes incisos e alíneas do artigo 93 que se restringiriam a justiça estadual a justiça comum estadual então com todo o respeito não endosso lembro também que não há qualquer notícia de que quando dos debates travados com o advento da emenda 45 enfim que tenha sido discutida essa matéria essa retirada e como digo é sem dúvida respeitabilíssima a tese contrária o texto de fato permite mas uma interpretação sistemática a mim conduz noutra noutro caminho entendo por isso que havendo essa peculiaridade essa inclusão em três listas consecutivas ou em cinco alternadas o ato da presidência da república o seu ato torna-se vinculado ela deixa de ter ampla discricionariedade na promoção eu só destacaria o que me pareceu ainda senhor presidente que embora essa corte não tenha apreciado o tema como de fato não há precedente os efeitos da emenda constitucional 45 relativamente ao sistema de promoção de magistrados foram objeto de debates aqui nesse plenário no julgamento da suspensão de segurança 3.457 agr mato grosso no qual se discutiu a observância no acesso aos tribunais de segundo grau do disposto neste artigo 93 inciso 2 mas a linha b da constituição federal e uma acórdão da lavra da eminente ministra Helen Grace e onde eu colho a seguinte emenda agravo regimental suspensão de segurança promoção por merecimento acesso ao cargo de desembargador de tribunal de justiça artigo 93 2b e 3 da constituição da república exigência de integrar o magistrado a primeira quinta parte da lista de antiguidade resolução número 4 de 2006 do tribunal de justiça do estado de mato grosso resolução número 6 de 2005 do conselho nacional de justiça descumprimento ocorrência de grave lesão à ordem pública diz a imenta na sua explicitação os agravantes não logarem firmar ou mesmo elidir os fundamentos adotados para o deferimento do pedido de suspensão no presente caso o estado requerente demonstrou de forma inequívoca a situação configuradora da grave lesão à ordem pública com substância no fato de que a decisão impugnada impede a aplicação de resolução do CNJ o que certamente inibe o exercício de suas atribuições institucionais e aqui o item terceiro necessidade de observância da norma incerta no artigo 93 2b da constituição da república para a promoção por merecimento ao cargo de desembargador então de fato aqui não 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 se trata aqui nós estaríamos apenas tratando dos efeitos da emenda 45 quanto a esse sistema de promoção e se trata de justiça estadual mas parece-me que observada mesmo o rácio decidente por coerência a tendência também estaria seria no sentido do voto do eminente relator que como eu disse além de cumprimentar a sua excelência pela beleza pela profundidade das razões todas as aradas eu acompanho na íntegra muito bem vossa excelência acompanha o eminente relator ministro Luiz Fux senhor presidente a greve a corte luta para o ministério público senhoras advogadas que assumiram a tribuna senhor presidente há aqui umas três premissas antes mesmo da análise mais vertical da questão que estamos aqui travando e que fica extremamente limitado o debate diante do voto absolutamente minudente do ministro Levandóvis coadjuvado pelas observações da ministra Rosa Veira a primeira a primeira assertiva e premissa que lançada que foi invocada da tribuna e é originária de um voto do ministro Peluso é de que todas as garantias constitucionais dos magistrados devem ser estendidas a todos os magistrados a segunda premissa fática que foi acertada que nunca houve mesmo depois da Constituição Federal de 1988 nenhuma violação a essas garantias e em terceiro lugar realmente torna-se uma inutílita data da existência de uma lista se esse poder do presidente da república é tão discricionário assim com todas as reverências que sua excelência merece mas nós estamos no âmbito necessariamente contra a majoritária da Suprema Corte é hora de conjurar um ato manifestamente ilegal e abusivo conforme os requisitos exigíveis pela Constituição Federal somente numa hipótese excepcional nem é possível ocorrer poderia haver uma certa discricionalidade se os três concorrentes preenchessem esse requisito da irrecusabilidade da promoção mas o que realmente tem muita importância é o que o ministro Lewandowski destacou no que se refere a colocação topográfica desse dispositivo geral bom neste capítulo nós temos as garantias constitucionais da magistratura alguém aqui poderia imaginar que uma categoria de magistrados não gozasse da garantia da inamovebilidade absolutamente não não gozasse da garantia da irredutibilidade absolutamente não porque essas são garantias constitucionais da magistratura e essas garantias constitucionais da magistratura elas estão radicadas nos limites materiais imanentes que impossibilitam a revisão constitucional qual a separação de poderes que é um conceitual da harmonia e da independência dos poderes então como aqui foi aventado que o congresso insinua repetir a regra e no meu modo de ver o congresso insinua repetir a regra porque não está advertido desse equívoco evidentemente que haverá aí uma nova e manifesta inconstitucionalidade porque há uma vedação a que o legislador ordinário ainda que por emenda constitucional possa modificar algo que está imanentemente ligado a uma garantia da magistratura e a cláusula pétrea da separação de poderes isto representa o que o professor Petra Rávala denominou de sentimento constitucional quer dizer a própria é a vontade da constituição que é muito mais importante que a vontade do legislador ordinário e que também foi destacado pela ministra Carmen Lúcia que elaborou um estudo exatamente sobre esta impossibilidade de revisão de algumas garantias estabelecidas na Constituição Federal no trabalho relativo à constituição e mudança constitucional limites ao exercício do poder de reforma constitucional revista de informação legislativa 120 159 já em 1993 então é absolutamente impossível modificar isso aqui só por uma nova constituição com poder constituinte originário bom se assim não bastasse e aí eu falo talvez assim com um pouco mais de eloquência por quanto eu pertencia à magistratura eu sou magistrado de carreira eu conheço as vicissitudes porque passa o magistrado então por exemplo eu sei o quanto o poder judiciário está estagnado por força desse equívoco cometido depois de séculos nunca houve isso nunca houve isso e por que que ele está estagnado porque é preciso haver promoção para o merecimento para depois abrirem as demais vagas então vários tribunais estão estagnados em relação a isso ora aqui se afirma por exemplo que há um ato do CNJ mas conforme o ministro do levandado destacou estão ali as formas de ascensão dos juízes aos tribunais ou vai por antiguidade ou vai por merecimento o merecimento tem os seus critérios e se o candidato é tão bom que por três vezes consecutiva ele preenche esses critérios ele tem que ser promovido porque a finalidade a última raça da regra é evitar politização do poder judiciário o candidato entra na lista três vezes é escolhido um que entrou pela primeira vez por uma vontade própria de uma maioria dominante trazendo para o seio da magistratura uma estratégia política que é extremamente nociva e deletéria que acaba influindo também na esfera jurisdicional afirma-se que o CNJ estabeleceu critérios de merecimento o CNJ não poderia estabelecer critério de merecimento diferente da Constituição Federal isso é uma ordem secundária uma ordem normativa secundária em primeiro lugar em segundo lugar não pode nem superar a legislação ordinária agora em terceiro lugar o que o CNJ fez foi estabelecer uma regra de procedimento para que os tribunais ao elaborarem a lista por merecimento considerassem como merecimento alguns critérios mais uma vez para evitar a politização da magistratura então procurou regular como se afere o merecimento para evitar que o merecimento fosse fruto de uma subjetividade qualquer imperante no tribunal então eu reafirmo e isso me chamou muita atenção que esse candidato aliás eu até conheço os dois porque eles são oriundos do meu estado e tive a oportunidade de conviver com os dois no mesmo nível de cordialidade e relacionamento o que me chama atenção é que realmente esse candidato cumpriu por três vezes consecutivas os requisitos do merecimento então o tribunal a que ele pertence chancela a sua indicação quer que ele seja promovido nos estados os tribunais promovem interna corpus isto já é uma anomalia que mitiga a independência do poder judiciário e por outro lado se nós não aplicarmos já há essa diferença se nós não aplicarmos essa regra então haverá uma diferença entre os juízes estaduais e os juízes federais e mais uma vez com razão ministro Peluso as garantias da magistratura são extensíveis a toda a magistratura anoto ainda senhor presidente que essa essa alteração para não repetir os argumentos que já foram aqui exposados essa alteração levada a efeito pela emenda 45 como bem o disse o ministro Marco Aurélio da tribuna e eu no café que realmente ele foi levado a efeito porque acabou o tribunal de alçada então eventualmente se não for um silêncio eloquente nem poderia ter sido como é que se pode imaginar se eu vou dar lógica jurídica que o tribunal seja mais criterioso para promover por entância do que para levar ao tribunal que vai rever as decisões desses juízes promovidos de entância para entância um desembargador que não preencha esses critérios de merecimento evidentemente que se o merecimento é importante na promoção de entância para entância ele é muito mais importante na ascensão para o tribunal porque é lá que ele vai rever as decisões do juiz mas mesmo assim só digamos assim voluntariamente me deixando seduzir por essa ideia eu tive a preocupação de promover uma interpretação que não é dada muita importância a essa forma de interpretação que é denominada interpretação histórica não pela evolução do instituto mas pela pesquisa da exposição de motivos na medida que nós juízes não podemos aferir amens legislatórios porque isso seria muito subjetivo mas a raciocínio da lei está na exposição de motivos por que ela surgiu por que houve que se tirou esse dispositivo houve algum alguma vontade do legislador da emenda ou da reforma de excluir esta regra e super prestigiar o executivo transformando naquilo que a separação de poderes não quer que é uma instância hegemônica e esse não é o sentimento constitucional absolutamente não a exposição de motivos da lei ela versa exatamente acerca do pacto de estado em favor de um judiciário mais rápido então os tópicos fundamentais são de implementação da reforma constitucional a reforma do sistema recursal defensoria pública e acesso à justiça juizado especial de justiça itinerante execução fiscal precatórios as violações aos direitos humanos informatização produção de dados indicadores estatísticos e aí que foi criado o conselho nacional de justiça e coerência entre a atuação administrativa e as orientações das jurisprudências já pacificadas e o incentivo à aplicação das penas alternativas então na verdade senhor presidente ministro Marco Aurélio que prazer vê-lo aí na presidenta então na verdade senhor presidente ao tratamento diferenciado tribunais em primeira instância com as entrâncias talvez fosse para o sistema ficar capenga pois bem então senhor presidente nem mesmo na razão de ser da emenda nós encontramos uma justificativa para conjurarmos este salutar critério que foi ouvidado de certo por um equívoco que precisa ser corrigido prontamente porque o mandado de segurança como já afirmava originariamente o professor Ponte Miranda é uma ação mandamental semelhante às injunctions do sistema antossexônico o juiz não condena o juiz ordena ele não se limita a exortar a que a autoridade cumpra a obrigação ele ordena que a obrigação seja cumprida ora os juízes cíveis suprem a vontade que é algo infungível intuito personae e concluem um contrato quando o devedor é recalcitrante e a suprema corte não pode superar uma desobediência a uma regra constitucional e determinar que se cumpra aquilo que está previsto na Constituição senhor presidente a ação é mandamental e por essa razão pedindo que o ministro levando a sua pese dentro da sua independência jurídica eu acolho o pedido integralmente determinando que se implemente a nomeação e a posse do do impetrante que preencheu os requisitos constitucionais e faz juiz a esse a essa ordem oriunda da Suprema Corte do país ministro Dias Toff pois não se a Corte se eventualmente o meu voto prevalecer e se a Corte assim o entender eu não me oporia a determinar a nomeação direta do impetrante bom eu só estou acompanhando a excelência estou acompanhando a excelência como eminente processualista a gente aponta para um caminho que me parece adequado também bem eu colho o voto do ministro Dias Toffoli senhor presidente eu conheço essa problemática do ponto de vista de quem já esteve na presidência da república eu tive a honra por dois anos e meio de ocupar o cargo de subchefe para assuntos jurídicos da casa civil da presidência da república órgão que é o responsável por levar essas listas para colher a assinatura por parte do presidente da república hoje da presidente da república elas são encaminhadas pelos tribunais ao ministério da justiça depois de uma análise do ministério da justiça se vai para a subchefia para assuntos jurídicos cargo esse registro que dois outros colegas desta corte tiveram também a honra de ocupar o ministro Celso de Mello e o ministro Gilmar Mendes pois bem sempre que se levava uma lista de merecimento que o presidente não tinha opção se perguntava e penso que todos os presidentes da república que ocuparam ali o posto de presidente da república perguntava ao seu subchefe ao seu consultor na época que era consultoria mas por que que aqui eu não posso escolher é natural que o presidente da república faça essa pergunta eu ocupei esse cargo tanto antes da emenda 45 como depois e nunca quis mexer nesse verdadeiro vespeiro desculpem a expressão por que vespeiro porque na verdade se nós formos olhar o que dispõe a constituição de 88 e compará-la com o que dispõe de 69 nestes casos o critério de análise do merecimento pode ser interpretado com fundamento que esse critério de merecimento é do tribunal e não da presidência da república de entrância para entrância explico por que e explico por que então sempre disse não vamos cumprir aqui mesmo depois da emenda 2004 vamos manter a tradição que na verdade virou uma tradição que não tem mais fundamento na constituição o presidente escolheu o merecimento essa é a verdade e explico constituição de 69 artigo 123 os juízes federais serão nomeados pelo presidente da república vírgula escolhidos vírgula sempre que possível vírgula em lista tríplice vírgula organizada pelo tribunal federal de recursos escolhida em lista tríplice a constituição de 69 falava que essa escolha era submetida mediante uma lista tríplice obviamente que a lei orgânica da magistratura a lei complementar 35 não poderia dispor de maneira diferente se não seria inconstitucional quando da sua sanção por isso que ela disse o acesso de juízes federais ao tribunal federal de recursos passar por escolha do presidente da república dentre os indicados em lista tríplice o artigo 80 a lei regularará o processo de promoção prescrevendo observância de critérios de antiguidade e merecimento alternadamente e o da indicação dos candidatos a promoção por merecimento vírgula em lista tríplice então a lei orgânica determinou a lista tríplice mas a constituição de 88 a manteve em relação ao acesso aos tribunais regionais federais não vamos ao artigo 84 inciso 16 que trata das competências das competências do presidente da república artigo 84 capte compete privativamente ao presidente da república inciso 16 nomear os magistrados nos casos previstos nesta constituição então ao presidente cabe nomear os magistrados nos casos que prevê a constituição vamos então ao 107 vamos então ao 107 os tribunais regionais federais compõem-se de no mínimo sete juízes recrutados quando possível na respectiva região e nomeados pelo presidente da república dentre brasileiros com mais de 30 com mais de 30 e menos de 65 anos sendo não fala em lista tríplice o artigo 107 não fala em lista tríplice e parece regular inteiramente a matéria o artigo 107 e não fala em lista tríplice inciso 1 pois não a referência na Lomã em três dispositivos as listas tríplices pois é mas porque era baseada na Constituição de 69 e a Lomã foi tida como recepcionada pela carta de 1988 na dicção do Supremo sim mas eu estou falando as razões pelas quais essa interpretação que acabou fazendo a Casa Civil depois que lá deixei aquele cargo está absolutamente equivocada e pelo contrário a lógica que eles aplicaram na interpretação ao afastar o 93 2 que é o único lugar que fala de lista levaria ao que? a se entender que não cabe ao presidente analisar uma lista quem deve analisar a lista é o Tribunal Regional e o Tribunal Regional essa vai ser a conclusão que eu vou chegar mas eu quero manter a lógica do meu raciocínio então eu digo o 107 não fala em lista tríplice e aí fala um quinto dentre advogados e depois o inciso 2 que é o que interessa para o caso os demais mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício por antiguidade e merecimento alternadamente não fala em lista tríplice aí vamos então ao 93 inciso 3 na redação na redação original lá fazia a remissão lá fazia a remissão ao inciso 2 e no inciso 2 se encontra a lista exatamente o inciso 2 promoção de entrância para entrância alternadamente por antiguidade e merecimento entendida as seguintes normas e aí o B a promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e entregar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade dessa salvo se não houver outros requisitos aceito e aí vem falar em lista de merecimento vem a nova redação da emenda 45 e afasta essa remissão qual foi a leitura que a presidência da república fez se afasta essa remissão o fato de ter constado 3 vezes na lista não impõe a vinculação da escolha ao presidente devolve-se a lista portanto para que se forme uma lista com 3 ora essa leitura também pode se levar a seguinte conclusão ministro Marco Aurélio por que mandar a lista tríplice a presidência da república avalia enorme de não se mandar a lista tríplice porque afastaria a tentação de se potencializar o aspecto político por que este é o melhor dos mundos do poder judiciário não disputar a simpatia do poder executivo porque essa interpretação a gente está fazendo uma interpretação dogmática aqui absolutamente dogmática sem pensar nas consequências de ordem política que a interpretação dada pela presidência da república após a emenda 45 entendendo que se afastou a vinculação quando há indicação por três vezes seguidas no merecimento afasta essa interpretação única análise de dispositivo que menciona a lista que menciona a lista quando se fala em promoção da primeira instância para a segunda nos tribunais regionais federais vejam bem o perigo dessa interpretação por isso que eu quando lá estava quando lá estava mesmo após a emenda 45 continuei continuei aplicando a tradição muito embora essa tradição diante do que dispõe a Constituição de 88 pode ser entendida como uma revogação da ida de lista da emenda da emenda 1 à Constituição de 67 que virou a Constituição de 69 e a lei orgânica ministro Marco Aurélio só assenta a lista porque foi feita aquela altura e não nesta altura da Constituição de 88 que não menciona no seu corpo lista tríplice e foi citado da tribuna pelo profissional da advocacia que sustenta os interesses da impetrante já aquela altura o Supremo e foi redator o relator o ministro Moreira Alves concluiu que se teria também a observância do critério nessa passagem da primeira para a segunda instância essa interpretação é daquelas hipóteses que eu eu penso o seguinte quer se dar uma interpretação que venha a ampliar os poderes no caso aqui da presidência da república da escolha mas é uma interpretação que busca a lã mas leva pode levar a sair tosqueado quem vai buscar a lã uma interpretação perigosíssima de se afastar esse inciso 2 do artigo 93 mas esse tema não é posto no mandato de segurança até onde foi relatado e discutido o que as associações que impedam esse mandato de segurança não buscam o fim da lista não buscam o fim da lista o que elas buscam é a aplicação do inciso 2 do 93 faço só isso como uma razão até mesmo razão porque os dois remanescentes poderão ser beneficiados futuramente com a regra da nomeação automática é interessante mas eu faço isso como raciocínio a força e ordem com uma força maior ainda para acompanhar a conclusão do eminente relator agora todavia presidente mesmo sabendo que é uma ação mandamental mesmo sabendo que é uma ordem etc eu acho que foi bem colocado pelo eminente relator eu imagino que de maneira nenhuma a presidência da república vai deixar de cumprir essa ordem com a elegância colocada é uma ordem só isso é uma ordem transformaríamos a ação mandamental em simplesmente declaratório não não é declaratório isso é fruto às vezes de uma interpretação jurídica que às vezes ocorre na sucessão de cadeiras nos órgãos consultivos de estado mas de qualquer sorte ela foi baseada muito mais do que num raciocínio da presidência da república num parecer jurídico que eu reputo equivocado que eu reputo equivocado e evidentemente que esse parecer jurídico já cai desde já e vai ser cumprido vai ser cumprido eu não tenho nenhuma dificuldade em acompanhar a conclusão e a parte dispositiva do voto do eminente relatório se não houver cumprimento ou uma petição ao relator que não precisa ser submetida mais a corte resolverá o problema resolverá o problema eu penso que haverá juízo do outro lado da praça em cumprir adequadamente a determinação senhor presidente acompanha o eminente relator muito bem com esses fundamentos vossa excelência acompanha o eminente relator na parte que no caso interessa é a parte deliberativa ou dispositiva do voto de sua excelência como vota a ministra Carmelúcia presidente eu voto com o relator considerando que a meu ver o que se tem no capítulo na sessão do capítulo 3 do poder judiciário é rigorosamente o estatuto constitucional da magistratura portanto aplicável como foi posto aqui no que a constituição apelidou de princípios ainda que na verdade nesse artigo 93 haja algumas regras e não princípios mas tudo isso formando a base do que o legislador infraconstitucional complementar vai depois adotar como a lei orgânica da magistratura como se como a estatuto constitucional ele tem não apenas uma vertente de unidade como um desdobramento que tem que ser aplicado de maneira sistemática interpretada de maneira lógica seria ilógico a meu ver que se permitisse isto que é uma garantia da magistratura até onde eu sei as primeiras observações e que se chegou a esta norma já na emenda número 1 de 69 foi a circunstância de um grande jurista brasileiro que era juiz da fazenda de São Paulo ter entrado inúmeras vezes na lista por determinação do tribunal de justiça e o então governador porque as decisões eram muito contrárias a este grande jurista que acabou influenciando todos nós intelectualmente nunca ser aceito exatamente porque era independente e portanto ele nunca já era nomeado essa razão que o professor José Afonso da Silva por exemplo descreve o nascedouro desta norma que veio a se constituir numa conquista de garantia a mais para a magistratura brasileira o magistrado quer ele federal quer ele de um tribunal quer qualquer um de um der